Gente, caraca! Eu vou ficar um pouco quieto com o que eu falei pra caraca nesse vídeo, mano. Então, é nóis, tamo junto, boca três nas costas, bro, e é nóis. Passei por uma panela ali, não peguei, velho, eu não reparei isso. Tem uns caras dentro da casa, já tem que ficar ligeiro. Meu Deus do céu, não sei porque eu falei tanto nesse vídeo, porque meu parceiro tava aí, eu não tenho que jogar calado. Na hora da edição fica uma bosta, mas eu não tô nem aí. O importante é vir pra jogar, ai, ai, ai. Tomou uma bala, o parceiro dele vai subir, já passa correndo. Tech Ué de máscara, já sai correndo por aqui. Tech Ué passou de doze, errou dois tiros de doze. Meu Deus do céu. Atirando de doze lá da casa do chapéu. Vai tomar bala, toma cuidado. Já tomou vinte, já tomou vinte. Nossa senhora, o cara tá só com metade de vida. Que isso? Meu Deus, ele aí não cai não, cara. Cadê os seus amigos pra meter bala? Agora não adianta mais. Eu já vi, tá em cima da janelinha, toma bala na sua cabeça. Não acertei a cabeça não. Ó o parceiro dele aqui de M14. Corre que eu tô sem vida. Corre que eu tô sem vida. Meu Deus do céu. Tech Ué a vida pros seus amigos virem que eu tô rilando. Manda eles correr que eu tô rilando. Manda, manda. Tech Ué aqui toda partida. Tech Ué. Pesadão de Tech Ué. Tech Uézinho de máscara não aguentou. Mas eu já pego a doze deles, já fico ligeiro, já pego aqui que tem uma coronha 3. Já vou rilar outro kit. Meu Deus do céu, cadê esses caras? Tem que ficar ligeiro que eu não sei onde eles estão. Já vou pôr aqui a coronha 3. Põe a coronha 3, idiota. Aê. Já pôs a coronha 3 na M4. Agora a vida cheia. Vou pegar o melhor posicionamento que os caras tá ali. Eu tô meio que em choque. O cara mandou, já falou. Vai atrás da marionete que ele tá usando kit. Olha o maluco lá no metibala pra não mostrar onde eu tô porque é dois. É dois. Eu não gosto muito de jogar com essa doze. Eu sou meio ruim. Vamos pegar o melhor posicionamento. Eu já tô lá. Já tô na casa atrás dos caras. Eu sei que os caras devem estar por aqui. Eu não aguento. Eu já tenho que vir atrás. Cadê vocês vagabundo? Eu vou achar. Eu vou achar. Meu Deus. O que que é isso aqui? XM8 sem munição. Já passaram. XM8 sem munição. Já passaram. Agora que eu reparei. Eu tô de P90. Eu prefiro jogar de SMG e de doze. E vocês? Deixa nos comentários aí. Só pra eu saber. Curiosidade. Você prefere jogar de SMG? Uma P90? Uma MP40? Ou você prefere jogar de doze? Aquela dozona que eu tava? Ou a espaço? Não sei. Eu já escutei barulho de passo. O nego trocou de arma aqui. Eu tava de fone e já vi dois. Tem dois. Opa, ele já me virou também. Eu vou correr pra cá. Foi um pelo outro lado do muro. Vou fingir que fui embora. Ele vai vencer. Que eu subi cá pra não conseguir. Já tiro nele aqui. Já tá vindo o parceiro dele por trás do muro. Já uso um gelo. Meu Deus do céu. Vai sair atirando. Não acho ninguém. Estourei o seu colete vagabundo. Não vem assim não seus lixos. É isso que acontece ó. Não sabe ruxar? Não ruxa. Olha o tanto de gelo que ele me trouxe. Era Frozen. Matei a Frozen. Vitão falou, falou né Vitão? Fala Vitão. Não sabe ruxar amiguinho? Não ruxa não véi. Você tá com os dois véi. Joga essas porcaria fora. Dá pra isso aqui também. Tá bom né. Vamos pegar a MP40 dele aqui é. Pega aí. Eu gosto muito de jogar de MP40. Eu vou fazer uma partida. Vou tentar gravar uma partida só de P90. Agora eu tô parecendo um enfermeiro cheio dos kits. Porque esse maluco aí eu vou falar pra vocês. Foi bela ruxada. Meu Deus o drone. O drone não mostrou ninguém. Eu já fico preocupado. Não sei se eu desço bala nesse fila de uma égua. Ou se eu procuro posição. Eu vou embora daqui e deixo o drone em paz. Já cheguei aqui já. Opa. Já vi se tem um drop. Você acha que não. Mas eu vou atrás desse drop aí. Eu não tô nem aí. Eu vou atrás desse drop. Eu quero esse drop pra mim. Eu quero esse drop. Olhando o mapa sempre. Já escutei barulho de carro. Tá marcando. Já dou um tiro pra marcar o mapa. E ele vem atrás de mim. Que eu não tô nem assim que eu jogo. Eu jogo é na treta. Eu já dou tiro pra ele ver que eu tô aqui. Fala. Opa tem um Zé Ruela ali. Eu vou pegar esse Zé Ruela. Fio do calango. Pode vir ao Fio do calango. Opa. Tem dois hein. Tem dois dentro do carro. Eu vi hein. Sentadinho de boa hein. Ó. E o vídeo já dá bugada de sempre. Mas eu não tô nem aí. Cadê esse vagabundo tá lá. Já acerta bala nele. Acerta bala nesse carro. O carro não estoura nunca. O carro já blindou o carro. E não blindou o colete. Cadê? Tem que ficar ligeiro galera. Dá um tchau pra quem tá assistindo. Tem doze. Doze caras assistindo nós. Que que tá acontecendo. Tem que ficar ligeiro que os caras se escondem na moita. O macaco vira moita. Que sentido que tem isso. Não sei. Um cara macaco que fica virando mortal no lobby. Enchendo o saco sem parar. Fica virando moita. Meu Deus. Já mira pra lá e pra cá. Porque é o seguinte. Eu odeio quando eu tô parado assim esperando o cara. E toma um balaço de AW na cabeça. Isso não é legal. Isso é muito irritante. Eu fico bravo. Eu falo. Filha da mãe. Eu nem tava tretando com você. Eu tava tretando com outro squad. E você me deu uma bala na cabeça. Filha da mãe. Aí eu já fico meio preocupado né. Já fico meio bravo. Meio juriado. Já quero matar os outros mais ainda. Nemo morto. Tento pegar negativo aqui né velho. Porque os caras gostam de vir pela negativa. Ó. Aquela bala. Pra marcar o mapa. Opa. Já tomei bala. Já vi no mapa onde eles estão. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Marcar o meu mapa pra eles poderem marcar o deles. Eu sei que eles ainda estão atrás daquele pinheiro. Tem um cogumelo 2 ali me chamando. Vem alien. Vem vitão. Ó. Acerta a bala na cabeça. Opa. Pegaram o carro de novo. O cara pegou o carro de novo velho. Sai desse carro. Desgraçado. Saiu do carro. Meu Deus. Deitei o amigo dele. Vou ter que rilar um kit que o cara tirou muita vida minha. Filha da mãe. Filha da mãe. Tirou muita vida. Eu to querendo pegar negativa. Eu já to planejando o que que eu vou fazer. Como o cara ta rilando o kit. É o tempo que eu tenho pra correr agora. O parceiro dele deve ta de olho em mim. Deve ta vendo que eu to na negativa. Minha mãe ta contando o sonho dela. Minha mãe ta ai falando o sonho dela. Ela sonhou que teve morto no sonho. Preso. Só desgraça no sonho. Meu Deus. Ta vindo carro monstro. Ai ai ai. Vou atirar nele de M4. Meu Deus. Ele desceu. Toma. Não cabe ruxar não ruxar. Tirou um pouquinho de vida. Vou rilar um kit aqui que eu não sou besta. Vamos lá. Esse morreu direto. Esse tava solo. De 12 foi pra 18. Meu Deus do céu. Minha mãe falando do sonho dela. Detalhe por detalhe. Meu Deus. Eu vi que o vagabundo correu ali. Pegou um couve. E agora vou fazer uma granada. Faz eu gravar ele aqui na minha cara. Põe um gel e ele ta de 12. Pula pra trás. Porque 12 de longe não tira dano. Ai. Idiota. 12 tem que ta colada. Não pode usar essa 12. É por isso que eu troquei pra P90. Toma ai na sua cara. Sobe capa Vitão. Sobe um capa meu parceiro. Vamos pegar aqui as coisas do cara né. Peguei um. Eu peguei um. Um pack ali de SMG. E foi me curar. Doido né. Olha porque que ta me rilando. Fala pra mim. Já ta 200. Desculpa se dá umas travadas no vídeo galera. Vocês pode olhar meu ping. Quando eu tiver meio que lento o jogo. Meu ping ta batendo 300. Pobre é foda. Pobre sofre. Pobre não pode ser youtuber. Pobre não pode ser essas coisas. Porque a internet não aguenta. Internet não aguenta. Eu tava aí meu parceiro jogando. Só usando a rede. Só nós. Beleza né. Vou pegar esse carro monstro. Vou descer naquele drop ali. Vai ser o que eu posso fazer por mim. Deixa eu ver o que que tem aqui. Não tem mais nada que me interessa. Eu to com 2 coronhas a 3. Tô de boa. Eu vou pegar esse carro monstro. E vou chegar naquele drop lá embaixo. Meu Deus. Já to aqui. Que nóis é rápido. Já dropei do carro. Já tomei balas nas costas. Filha do a égua. Eu não sei onde ele ta. Que ele ta de silenciador. Nós já ta procurando aqui ó. O drop ta num lugar muito maneiro. Valeu dropinho. Você me ajuda muito. Opa. Já peguei um capa 3 aqui. Eu tava de capa 2. Moleque. Cadê esse vagabundo que eu não acho. Ele ta atrás da torre. Eu não sei se ta atrás da torre. Se ta atrás da pedra. Eu vim de lá. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Deixa eu pegar uma munição aqui. Cadê? Deve ta lá em cima velho. Ta lá em cima velho. Mira lá. Oh 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 oh. Já achei. Já achei. Já deu uma bala pra ele saber que eu to aqui. Tem outra aqui embaixo. Meu Deus. A câmera puxou pra ele. A mira puxou pra ele. Agora ele vai ruxar. Porque ele tirou um capa. O meu capa já ta. Acabei de pegar. Já ta pela metade. Toma 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 na tua cara. É. Agora é. Joga uma granada e faz uma graça aí né velho. Olha a granada ali ó. Burro pra caramba né. Ele poderia ter saído pra esquerda. Olha ó. Faz uma graça pra ele ó. Toma. Toma. Eu sairia pela esquerda. Que eu não tenho a visão da esquerda. Eu to atrás do drop. Vem ajudar o amigo. Não conseguiu. Não conseguiu nada. Coitado. Assiste nós jogar. Vagabundo. O cara que tava atrás do gelo. Poderia ter me matado fácil. O drone já me mostrou que tem um vagabundo na negativa ali. Eu já fico ligeiro com ele. Minha mãe ta falando mais que eu não vi. Já avistei ele. Ele. Ele ta aqui na esquerda. Eu quero só esperar ele vir mais pra frente. Mas ele não vai vir. Ele ta esperando eu. Ele vai tomar bala. Tô tirando 15 de dano. Que que sacanagem é essa? O cara ta com colete 4 blindado. Não é possível. Deixa eu ver se esse cara aqui tem um gelo. Sou fissurado num gelo. Eu tenho que pegar gelo. Eu sou sub zero. Frozen. Vai pega um gelo aí meu amigo. Já pega uma munição. Não tem nada mais que eu queira. Eu gosto de jogar com mina também. Mas não tem nenhuma mina. Então eu tenho que jogar solo. Então vamo que bora. Cadê esses vagabundo? Eu sei que vocês tão aí. Olha lá. Já avistei. Já avistei. Já vou pegar aqui um couve da porta. Já vou dar bala nele. Cuidado pra não deitar. Que que você ta fazendo aí animal? Que que você ta fazendo aí me olhando? Eu não sei que que ele ta fazendo. Já vou mudar. Minha mãe ta arregaçando eu. Meu Deus do céu. Já desce bala. Opa arma errada. Já desce bala nesse aqui. Meu Deus. Já tirei no outro que não tem nada a ver. E deitei. Agora é a hora galera. Lembra quando você fazia cartinha. Aleluia. Quando você era pequeno. Jogava suas cards. Então toma inimigo. Aleluia. Ai. Caralho. Que que isso? Meu amigo. Ai meu Deus do céu. Ai esses cara não esperava por essa. Nem eu pensei muito rápido. Eu já fico ligeiro. Já quero. Meu Deus do céu. Esses squads de hoje em dia não é mais raiz. São squads Nutella. Já vou aproveitar ali que eu quero finalizar de Scar. Eu quero jogar de Scar. Olha esse cara ali. Eu vou pegar a Scarelli. Pega a Scarelli. Pega ela. Cadê? Eu quero jogar de silenciador agora. Só falta 3 hein. Falta 3. Eu não sei se os caras estão juntos. Se estão solo. Se estão duo. Se estão eu. Eu estou solo. Eu espero que eles também estejam solo. Para ficar mais fácil para eu matar. Eu vou dropar aqui a boca 3. E eu vi que tem uma silenciadora aqui. E a era é nóis. É tudo nosso. Vamos ver o que que tem nesse drop. Meu Deus. Tem um colete 3. Zero bala. Vamos subindo aqui moleque. Vamos procurar aqueles 3 lá. Opa já escutei tiro ali em cima. Os caras estão trocando. Vamos para cima dele que tem 25 calangos. Assistindo nós. Não estou nem aí para esses calangos. Eu vou matar os outros 3. Errou ela aqui. Já vi gelo. Já vi que tem gente aqui. Olha o maluco aqui embaixo. Animal. A mira não puxou nele. Desce bala. Fura. Fura esse vagabundo. Deitei um. Falta dois. Que isso? Eles estão solo. Estão atirando. Estão atirando porque idiota. Está procurando eu né. Está me procurando. Deu aquela bugadinha no vídeo. Eu não estou nem aí. Cadê esse cara? Está me procurando. Ele está me procurando. Levantou o parceiro dele. Eu queria jogar muito uma granada ali. Mas não tenho. Meu Deus. O silenciador não está me ouvindo. Não sabe onde eu estou. Cuidado. Cuidado. Estão cuidado. Vou usar um kit aqui. Relaxado. Não é possível. Que isso? Os caras não vêm me finalizar. Toma. Errei o primeiro. Seu acerto já tinha finalizado. Mas tudo bem. Deixei ele ali sofrendo. Agonizando no chão. Cadê o amigo dele? Ah. Vai vir salvar. Mas será que vai dar tempo? Como esses caras não estão vendo eu? É impossível. Os caras estão desesperados. Subiu um capa ali já. Já subiu um capa ali. Já subiu outro. Já deitei ali. Meu Deus do céu. Um dos gelos sai de trás do gelo. Porque ele sempre o idiota acha que nós está atrás do gelo. Mas eu não estou atrás do gelo. Desce bala nesse vagabundo. Ih. Cuidado não bobo. Você quer 20XM8 de perto? Toma. Ai ai. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Comenta o que você joga. Que arma você usa. Onde você cai no mapa. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.